Música O caso dela é Coração, né? Tem que descobrir agora. Coração, pelo menos, é de muita importância no município. Em qualquer município, é bastante importante. Agradeço a Deus e o macarrão, né? Com certeza. Porque se não fosse por ele, não teria essa aeronave para levar as pacientes. Música 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 Música